E hoje o Esporte Amazônia vai falar da modalidade mais segura do mundo. Nós estamos falando do tiro prático. E hoje nós vamos conversar aqui com o Márcio Araújo, que é o diretor da Actal. Márcio, por que o esporte é o mais seguro do mundo? Devido a várias regras de segurança que são exigidas. Lógico que um espaço desses 100% autorizado, a gente tem que seguir algumas normas, algumas regras. Então as regras do tiro é justamente a segurança. A segurança em primeiro lugar. Eu posso ser o pior atirador, mas que eu tenha essas regras de segurança todas envolvidas em dia, nunca vai acontecer nenhum tipo de acidente, nunca vai haver qualquer tipo de transtorno em relação ao nosso esporte. E para começar, a gente está aqui com óculos e também com abafado, não é à toa. Não, não é à toa. Isso, são exigidos óculos de proteção, porque talvez eu como atirador pudesse voltar ou alguma pólvora que não foi queimada, ou uns tilhaços que bateu e voltou. Então, pequenas coisas que poderiam acontecer, a gente já previne. E quanto à proteção auricular, é justamente para a gente não ficar escutando todo o tempo esse barulho, que são em altos decibéis, para que não tenha que, no futuro, ter problemas com audição. Então, a obrigatoriedade de óculos e abafador é primordial. Agora, além disso, também, para você que está em casa, precisa, antes de tudo, para não criminalizar o esporte, que é um esporte como outro qualquer, o tiro esportivo, né? Sim, sim, claro. Na realidade, aqui, o tiro esportivo é menos de 10%. O nosso hoje, a nossa modalidade, é tiro prático. Embora não pareça, mas tem uma diferença muito grande. O tiro esportivo já é mais no lado de precisão, de tiro ao prato, tiro ao voo. Aqui, ele é mais voltado para o lado de tiro prático, que é o tiro mais dinâmico do mundo. O esporte, ele não pode ser criminalizado. Não interessa que esporte seja, desde que seja homologado. Então, o nosso esporte, o nosso esporte de tiro prático, ele é homologado, ele é conhecido internacionalmente. Inclusive, é uma das pautas que nós estamos pedindo, através da Confederação, para que seja um tiro olímpico. Então, essa briga a gente está tendo sempre. Depois de conhecer um pouco mais sobre as regras desse esporte, nós conhecemos os instrumentos utilizados para a sua prática. Muito bem, agora o Mário vai explicar para a gente um pouquinho como é que funciona, como é que é cada arma, quais são suas características, né, Mário? Como é que funciona aqui, quais são essas armas? Então, na verdade, nós temos categorias diferentes dentro do tiro. Apesar do esporte ser tiro prático, o nome de tiro prático, você tem categorias diferentes, né? Então, por exemplo, nós vamos começar explicando aqui sobre uma arma de calibre .45. Aqui é uma arma coach. Hoje, essa arma é utilizada pelos fuzileiros americanos. Calibre .45. Monofilar. É uma arma que cabe somente oito munições no carregador. Então, essa arma, hoje no Brasil e no mundo, é a categoria Classic para estar sendo trabalhada. O que significa categoria Classic? A Classic é onde se encaixa a categoria monofilar, pode ser 40 ou 45, ok? E o atirador compete nas mesmas pistas, entretanto, com a restrição de munição. Nessa categoria, a precisão é essencial, ok? Então, nessa categoria, você trabalha precisão. Tá certo. A próxima é uma Smith & Wesson. É uma arma, hoje, utilizada muito pelas forças americanas, policial e tática, né? Calibre .40. Nessa categoria, você tem que prezar por manter todos os padrões originais do tiro. Então, peso de gatilho, existe uma norma e um regulamento para que o peso de gatilho tenha um controle mínimo para que não fique tão leve, você tem a questão do calibre e você tem a questão da precisão. Então, nessa arma aqui, você não pode alterar as originalidades. É uma arma original, ok? Ok. A próxima? Essa próxima categoria é uma categoria chamada como estándar. Então, é uma categoria onde, além da precisão, a velocidade é muito requerida. Geralmente, o atirador que trabalha nessa categoria, ele preza muito pela explosão, pelo porte atlético. Então, o atirador tem que ser de extrema velocidade. Neste caso, os atiradores aqui de Manaus, nós temos dois atiradores, tanto o Vinícius quanto o Mário Neto, vem tomando ponta no Brasil pela idade, pela jovialidade e pela questão do próprio porte físico para estar trabalhando nos equipamentos. E por falar nesses dois atletas, amanhã você confere a continuação dessa super matéria. Vamos entrevistar os jovens amazonenses. E é claro que eu também tentei me aventurar. Mas você só vai ver amanhã aqui no Esporte Amazônia. Eu te aguardo. Esporte Amazônia